Meio arte de unicórnio, truques para francesinhas e outras ideias criativas para fazer as unhas. Aprenda truques simples em nosso novo vídeo. Bem-vindo ao nosso bar de unhas. Lilian é a dona desse salão. Ela é uma profissional quando se trata de unhas incríveis e brilhantes. Aqui está nossa primeira visitante. Andy é uma famosa influenciadora do Instagram. Ela precisa das unhas mais bonitas e mais cara do momento. Por que 3 bilhões de pessoas olham suas unhas? Lilian aceita o desafio. Para começar, vamos remover seu antigo esmalte. Andy é uma estrela da mídia social, então suas unhas brilham também. Só que se livrar do glitter não é fácil. Andy não pode ter algodão em suas unhas. Leve-se disso agora mesmo. Lilian rapidamente usa um pedaço de papel alumínio. Umedeça um pedaço de algodão com removedor de esmalte. Coloque na unha e embrulhe em papel alumínio por 1 minuto. Em seguida, retire o alumínio junto com o esmalte. E suas unhas estão completamente limpas. Andy está feliz. Esse truque está indo direto para sua vida online. Lilian está prendendo as unhas em sua cliente irritadiça. E ela pega um pincel por algum motivo. Ela quer pintar toda a minha mão? Claro que não! Vamos fazer um pincel fino para pequenos detalhes. Corte as cerdas em torno de um pincel comum. Apara as bordas em um ângulo para tornar a ponta mais afiada. Pinte uma cereja em uma unha com seu novo pincel fino. Andy está animada. Ok, mestra. Me surpreenda com suas unhas artísticas. A manicure está pronta. Andy adora! Há unicórnios na unha dela. Pressione com firmeza as unhas. Torne as ovais. Anexe a unha a um modelo de dedo de plástico. Aplique manchas de esmalte das cores do arco-íris em uma esponja. Faça uma impressão na unha. Decore com estrelas e prenda com base. Pinte a próxima unha de marrom claro. Pinte uma cabeça branca de unicórnio. Adicione olhos pretos e cílios usando pincel fino. Faça uma impressão com esmalte rosa em um cotonete para bochechas coradas e franja. Adicione detalhes. Use esmalte de glitter dourado para um chifre de unicórnio. Sombreie com preto. Anexe uma ponta de lápis do lado de trás da unha postiça. Use fita dupla face. Pinte um rabo de unicórnio em outra unha coberta com esmalte. Pinte um arco-íris em branco. Cubra papel manteiga com creme grosso. Molde um chifre de unicórnio com orelhas de cola quente. Quando estiver seco, prenda o chifre a uma base de anel. Pinte com diferentes esmaltes. Acrescente pontos brilhantes às orelhas brancas. Pinte um rosto de unicórnio dormindo na próxima unha. Decore a testa com uma estrela. Copie as mesmas imagens para o outro lado. Esses unicórnios são tão incríveis! A última moda. E Lillian completa a manicure com um anel de chifre. É um unicórnio em 3D! E o lápis de unicórnio é ótimo para dar autógrafos. Andy adora! Meus 10 dedos merecem 10 milhões de curtidas. E uma nova visitante já está aqui. Senhorita Maria Assustada. Ela viu o bar de unhas no Instagram da sua blogueira favorita. Então ela veio fazer as unhas como sua ídola. Mas tudo tem que ser rápido e não intimidante. Pinte as unhas de azul claro. Coloque o pó de arco-íris em um carimbo de silicone. Aplique o esmalte de estampagem em um prato. Espalhe com um raspador e pressione o carimbo. Faça impressões em uma unha. Lillian cria uma estampa de leopardo para sua cliente a fim de libertar sua felina interior. Mas a cliente não está feliz. A impressão não está apenas nas unhas, mas também nos dedos. Lillian irá rapidamente corrigi-la com um marcador. Mergulhe o marcador antigo no removedor de esmaltes. Deixe-o mergulhar no líquido. Limpe cuidadosamente a pele ao redor da unha com um marcador. A estampa de leopardo simples está pronta. Agora a cliente está satisfeita. Maria assustada deixou seu gato selvagem livre. Dolly veio ao salão de Lillian. Mas ela continua se distraindo com coisas brilhantes e interessantes. Uma pessoa incomum como essa merece um design de unhas muito incomum. Rasgue o ouropel prateado em pequenos pedaços. Cubra uma unha postiça com esmalte prateado. E prenda o ouropel. Cubra toda a superfície. Corte um enfeite extra de um lado. Prenda com uma camada de base. Passe em todas as unhas. Anexe as unhas em seus dedos. Dolly está amando isso! Ela sente vibrações de férias em cada dedo. Um ótimo design! Mas ela volta depois de 5 minutos. Suas unhas de férias ficaram caóticas rapidinho. A festa acabou. Não se preocupe. Lillian fará outra coisa. Pinte as unhas de branco. Aplique o esmalte líquido ao redor da cutícula. Aplique tiras de diferentes cores de esmalte em uma superfície lisa. Pressione um carimbo de silicone. E faça uma marca na unha. Remova cuidadosamente o esmalte ao redor da cutícula. Esse design de unhas onduladas é perfeito para o estilo de Dolly. Essas unhas vão durar um bom tempo. Aproveite a sua vida e não se preocupe com as unhas, Dolly. Lillian decide fazer as próprias unhas enquanto não há clientes. Mas o pincel do seu esmalte favorito está arruinado. Não é grande coisa. Lillian sabe um truque. Substitua um pincel velho estragado de esmalte para unhas por um pincel grande. Apare em torno de um pincel com cerdas naturais. E faça uma ponta chata. Faça as unhas com um novo pincel. Lillian esperta faz as unhas com um pincel. E sua manicure parece muito artística. Lillian quer tornar suas unhas ainda mais interessantes. Vamos usar vapor. Segure as unhas molhadas sobre o vapor. E a superfície fica fosca. Uma pessoa altamente criativa vem ao bar das unhas. Ela até acha que o sinal é uma obra de arte. Ela é DJ, fotógrafa e artística, tudo em um. Seria difícil impressioná-la. Mas Lillian pode impressionar qualquer um. Retire os rótulos dos lápis de cera. E derreta no micro-ondas. Prenda uma unha postiça a um bastão de colo usando fita dupla face. Mergulhe a unha no lápis de cera derretido. E deixe endurecer. Imprima pequenos logotipos de crayola em tiras coloridas. Recorte etiquetas ovais. E prenda as unhas correspondentes. Prenda as unhas postiças com fita dupla face. A artista está dando uma boa olhada na manicure. Ela passa no teste do crítico de arte mais rigoroso. Cores brilhantes, material estranho. E o mais importante, você pode desenhar com essas unhas quando quiser. E quando você terminar, você pode facilmente tirá-las removendo a fita. Nossa nova visitante é uma verdadeira mandona. Ela insiste em luvas e higiene rigorosa. E ela parece tão séria. Lilian desce para trabalhar. Pinte as unhas de branco. Aplique esmalte ao redor da unha. Enrole um dedo em uma rede. Aplique glitter de maquiagem azul e roxo misturando com base de unha em um canto de uma esponja. Faça uma impressão no dedo através da rede. Remova cuidadosamente a rede. E retire o esmalte ao redor da cutícula. Proteja a arte com base. Madame mandona ver sua unha brilhante. Isso não vai servir. Ela tem que voar para uma conferência crucial com pessoas poderosas. E essas unhas não serão permitidas na classe executiva. Precisamos imediatamente refazer o design. Pinte a unha de lavanda. Use um pincel angulado em uma cor diferente para fazer corações. Lillian terminou o mamão. Você está de brincadeira comigo. O que esses corações dizem sobre mim? Que eu amo meus parceiros de negócios? Precisamos de novas unhas sem corações e outras tolices. Aplique cola branca na borda de uma unha postiça. Coloque a unha na ponta de uma unha coberta com base. Pressione levemente e faça uma linha oval em sua unha. Outro caminho. Mergulhe um pincel fino para unhas em um esmalte branco. E pinte uma faixa branca na ponta da unha. O comprimento das cerdas torna as linhas suaves. Lillian fez a melhor e mais limpa francesinha em todo o universo. Madame Mandona não encontra nenhuma falha. Técnica perfeita! Finalmente! Madame Mandona sai! Graças a Deus ela só tem duas mãos! Você gostou de nossos truques para unhas? Então escreva nos comentários que unha você faria no nosso salão. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas dicas e truques no Trum Trum. Tchau! 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 Tchau!